Durante o ano acontece diversas campanhas de combate ao câncer, de combate ao suicídio, agora no mês de outubro encerrou-se a campanha ao combate ao câncer de mama, iniciou-se o mês de novembro e agora inicia-se também o novembro azul, que é o combate ao câncer de próstata. A gente vai conversar agora com a One Morbeck, que é coordenadora da atenção básica aqui no município de Rolim de Moro, que vai explicar para a gente um pouco mais o que vai acontecer neste mês de novembro, que é o novembro azul aqui no município de Rolim de Moro. Bom dia, esse mês nós trabalhamos a prevenção do câncer de próstata, nós teremos em todas as nossas unidades de saúde momentos de educação em saúde, de orientações, vamos fazer uma decoração alusiva ao tema, nós tivemos uma parceria muito boa com o juiz do TRT que nos doou decorações, brindes para sortear para os participantes dos nossos eventos, então todos os dias do mês teremos ações voltadas nas unidades de saúde para a prevenção, para a saúde do homem. Luane, essa questão do novembro azul, ainda a gente vê que é um tabu, na verdade, os homens procurarem a unidade de saúde para se tratar, enfim, e geralmente o que se espera é que os homens vá e procurem, no caso, uma prevenção. Sim, a gente percebe muito claramente que os homens têm uma resistência maior a procurar o sistema de saúde, geralmente eles esperam a situação se agravar e a gente tem trabalhado nesse sentido, de orientação, de educação, para que busquem a prevenção, é sempre mais sábio prevenir do que remediar. Luane, então a partir, hoje é dia 6 de novembro, a partir de agora todas as unidades de saúde aqui do município, vai estar pronta a atender, enfim, com a campanha voltada para esse mês. Sim, esse é o nosso foco esse mês, a partir dessa semana estaremos trabalhando na decoração, no acolhimento, na orientação dos homens, para que eles se sintam em casa e venham buscar esclarecimentos.